O melhor o templo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali No cajaraújo, pinho, tamarindeirinho, nunca me esqueci Onde o imperador fez xixi Cana doce e santo, amaro, gosto muito raro Trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz Bom dia, trilhos urbanos Vão passando os anos e eu não te perdi Meu trabalho é te traduzir Rua da matriz ao bonde No trole ou no bonde Tudo é bom de ver São Popó do Maculele Mas aquela curva aberta Aquela coisa certa Não dá pra entender O Apólio e o Rio Subá Pena de pavão de Krishna Pena maravilha Vixe Maria Mãe de Deus Será que esses olhos são meus Cinema transcendental Trilhos urbanos Gal cantando o balance Como eu sei lembrar de você A Capela Estupiniquins A Capela Estupiniquins A Capela Estupiniquins A Capela Estupiniquins A Capela Estupiniquins